O давайте se no armazen. O давайте se no armazen. Amém. 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 oi 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 E vai ser uma bichocante! E vai, e vai, com o amigo. O que está aí? A sua linha? Jesus! Jesus! Jisiiis! Jisuuus! 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 Jesus eu posso sentir o poder do amor de alguém da quem? você pode sentir o poder deliano de alguém que está ficando em casa It's more... Yes, that's how you got it. Yes! Jusako Romte cache. Jusako Romte cache. Quando o ato retamani co-dominica, Puanra e Mazaia é me a vica. Mazaia é me a vica. O uéka Maraako teari. O uéka Maraako teari. Euco moualli zeari. O Olimpia Comandinha é agora. 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 Amém. 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 Amém.